Em 2022, o Kukwono introduziu uma nova plataforma para cadastros de faixas pretas e praticantes de Taekwondo no mundo. Antes deste ano, o processo de solicitação de diplomas do Kukwono exigia que o examinador preenchesse manualmente todos os detalhes do aluno, incluindo nome, data de nascimento, foto, etc. Em alguns casos, este processo resultou em alguns erros básicos, como por exemplo de digitação, onde o faixa preta recebia o seu diploma com a data de nascimento errada ou até mesmo nome ou sobrenome. Fato compreensível, pois erros acontecem e, na verdade, acabávamos terceirizando o preenchimento dos nossos próprios dados. Com o novo sistema, o próprio praticante é responsável pelo seu cadastro e pela criação do seu perfil no site do Kukwono. Este processo é semelhante à criação de um perfil em redes sociais, por exemplo, e, atualmente, não há exigência de uma graduação mínima para a realização deste cadastro, podendo, inclusive, um praticante faixa branca realizá-lo. No sistema atual, para se solicitar diplomas de faixas pretas do Kukwono, o examinador precisa apenas do ID e da data de nascimento do formando. E todo o processo de cadastro, como comentado anteriormente, incluindo a anexação da foto que vem no cartão de faixa preta, é de responsabilidade do próprio formando. Além disso, o processo de registro do seu DAM pode ser acompanhado individualmente, ou seja, saberás, ao acessar seu próprio perfil, como está o andamento do seu registro, se já foi registrado, se já foi enviado, e etc. Tenho recebido diversas mensagens solicitando orientações sobre como realizar este cadastro no novo sistema do Kukwono. E, neste vídeo, vamos realizar um cadastro juntos, passo a passo. Vamos lá! Então, pessoal, vocês vão entrar em Kukwono.or.kr e vão selecionar essa segunda opção aqui, essa segunda opção amarelinha, né? Na sequência, vai cair nessa tela aqui, e vocês vão escolher a opção inglês. Após escolher a opção inglês, ele cai nessa tela, né? Do Tekon. Se rolar para baixo aqui, tem informações sobre estatísticas, enfim. Não é o caso agora, vocês podem dar uma navegada depois, quando entrar nessa tela. Nós vamos entrar, escolher essa opção aqui em cima, Join. Clicou aqui. Após clicar na opção Join, ele cai nessa tela aqui. Perceba que o site, ele está todo em inglês. Se vocês tiverem algum problema com isso, né? Qualquer dúvida que tiver, vocês podem clicar em qualquer lugar da tela aqui, com o botão direito, e escolher traduzir para o português. Automaticamente, ele vai fazer uma tradução aqui, né? Essa pergunta, né? Você é coreano? Vamos escolher não. Após escolhermos a opção não, nós precisamos aceitar os termos e condições, né? É só clicar aqui em aceitar todos os termos nessa opção aqui em cima. Rola um pouco a tela para baixo, vai em Next, né? Ou próximo, se estiver traduzido. Cada tela que vocês passarem, precisa clicar com o botão direito, né? Aqui, pelo menos, e clicar em traduzir. Nessa opção aqui, nessa outra janela, ele pergunta se nós sabemos o número, né? O código de DAN, o número de DAN, de registro de DAN no Q1, ou DAN ou P1. E aqui embaixo, é a que nós vamos escolher, caso seja o primeiro acesso, né? O primeiro cadastro. E não tens ainda o registro, né? O certificado do Q1. Vai clicar nessa segunda opção aqui, que é se eu não sei ou se eu não tenho esse número de registro. Após escolher essa opção, essa segunda opção, vocês vão digitar agora o nome completo com letras maiúsculas. E a data de nascimento, obedecendo essa ordem aqui. Ano, quatro dígitos do ano, dois dígitos do mês e dois dígitos do dia. Então, ainda, né? Se eu vou traduzir aqui de novo, vou traduzir para português. Nós temos aqui agora, então, em português. Clique aqui, se você souber o número do seu PUN ou DAN, e clique aqui, se você não sabe ou não tem esse número. Eu estou fazendo, eu vou fazer o cadastro de um aluno, né? Com autorização dele. Então, é um aluno verdadeiro, não é um dado fictício. E depois eu vou passar os dados para ele, né? De acesso, para que ele faça a alteração do e-mail, da senha, enfim. Então, eu vou preencher esses dados aqui e já volto. Certo? Os dados preenchidos. Agora eu tenho que escolher a nacionalidade desse aluno, né? Então, vamos aqui em procurar, ele vai abrir essa janela. E aqui em cima, nós vamos digitar, né? Deixa ele abrir a opção. Nós vamos digitar Brasil, com um Z, e procurar. Na sequência, ele traz aqui, né? Brasileiro. Seleciona. Salvar. Automaticamente, ele traz para cá já o país. Certo? Próximo passo, verificou o nome certinho aqui, né? A data de nascimento. Verifiquem bem esse nome aqui, porque se não me engano, não tem como alterar. Então, qualquer erro aqui, vai vir no diploma, depois o erro. É mais difícil ter, tem, né? Mandar e-mail, eu acho que não tem como alterar no próprio sistema. Vamos lá em verificar. Ele agora vai fazer a pesquisa, para ver se esse nome existe, né? E, ó, ele não conseguiram encontrar o número de dano, né? Para essa pessoa, porque é o primeiro registro dele. E você deseja prosseguir sem a informação do dano? Nesse caso aqui, sim, né? Porque ele não possui ainda registro do Roku 1. Certificado de faixa preta, né? Nessa próxima janela, nós já aceitamos os termos, certo? E agora vem as informações complementares. Então, se rolar aqui para baixo, nós temos aqui brasileiro, a foto, né? Nós vamos adicionar agora, basta clicar aqui e selecionar o local da foto. Vamos procurar, certo? Selecionamos a foto, né? No computador. Agora, aplicar. E salvar. Deseja fazer upload, né? Deseja enviar essa foto? Ok, confirma. A foto automaticamente já vem para cá. Então, essa foto é a que virá no cartão do Roku 1, né? Vem um certificado e vem um cartão de dano. Essa foto aqui é a que vem nesse cartão. É importante que escolha essa foto. Então, brasileiro, nome já está preenchido, a foto já está ali. Agora, nós vamos criar um ID. Esse ID é um dado importante, porque se alguém for solicitar o diploma, se eu for solicitar o diploma do Roku 1 para alguém, por exemplo, quais são os dados que eu preciso hoje desse ID, que é obrigatório, a criação, e a data de nascimento. Simples. O restante dos dados, ele vai pegar do cadastro que está aqui. Certo? Então, vamos lá. ID, nós vamos criar aqui, né? Vamos criar um ID para ele. Precisa ter uma combinação de 6 a 12 letras, certo? E números. Então, vamos colocar aqui um ID. Verificar. Após digitar o ID, né? Nós vamos verificar para ver se existe duplicidade desse ID. Clicamos. Não tem duplicidade. Está dizendo aqui agora que não tem, né? Vem uma imagem dizendo, uma notificação dizendo que ele está disponível. E se quer usar esse, né? Então, ok. Agora, vamos definir uma senha para ele. Definimos uma senha e definimos aqui, repetimos a senha. A mesma senha que está aqui em cima, né? Data de nascimento já está aqui. E o gênero masculino. Nessas opções que tem abaixo agora, nós temos aqui a residência, né? O país de residência. Então, procuramos novamente aqui. Digitamos aqui para ficar mais fácil, né? Brasil. Procurar. Ele já traz aqui o país. Brasil. Basta selecionar. E salvar. Automaticamente, já trouxe para cá. Agora, para o endereço postal da pessoa. Então, nós podemos vir aqui em procurar no Google. Ele vai abrir um mapinha do Google nessa janela. Vocês podem manipular aqui o tamanho, né? Enfim. Entrar com o endereço. Entramos com o endereço. Vamos em procurar. Ele já traz automaticamente o endereço da pessoa aqui, né? O CEP, enfim. Ali no procurar. Baseado nos dados do Google, né? Então, é só clicar em salvar. Ele já trouxe aqui todos os dados. Telefone. Próximo campo, telefone. Não é obrigatório, né? Porque não tem esse asterisco. Só o celular, que é obrigatório. Vou digitar o celular dele aqui. Após digitarmos o celular, ele pede o e-mail. E aí, nós temos que preencher esse e-mail também. Após preenchermos o e-mail, ele pede uma verificação. Ele vai mandar um código para o e-mail para ver se somos nós mesmos, né? Então, vamos clicar aqui. Transferência completa. Cheque o seu número de autenticação, né? O que ele enviou para o e-mail. Vamos lá conferir. E aqui chegou o e-mail com a autenticação, né? Com o número. Nós vamos copiar esse número aqui. Voltar na tela. E digitar. Verifique que tem um tempo ali, né? Colei. Ok. Receber e-mails do sistema, né? Com informações. Deixei marcado sim. Vou rolar um pouquinho para baixo. E aí, nós temos a opção aqui de próximo. Então, vamos próximo. Está feito. Ó, registro completo. Já está completo o nosso cadastro. Vamos para o menu. Voltamos para a tela principal. Nosso cadastro já está pronto. Então, agora que eu já tenho o cadastro, né? É só, basta entrar aqui em cima em login. Ele cai nessa tela e vai pedir os dados que nós cadastramos. Então, o ID. Bom, após preenchido o usuário e senha, né? O ID, na verdade, que nós criamos lá. E a senha que nós definimos. Basta clicar em login. Caso tenha esquecido, né? O ID. Basta clicar aqui. Ele vai pedir algumas informações. Ou esqueceu a senha nesse outro aqui do lado. Qualquer dúvida é só clicar aqui com o botão direito, né? Se tiver problemas com o inglês. Traduzir. E ele traduz para português aqui as informações. Até ficou um pouco bagunçado aqui. Mas, enfim. Esse ID é aquele que nós cadastramos lá atrás. E esse é o dado que vocês precisam passar para a solicitação do diploma do PUC-1, né? O ID e a data de nascimento. O restante é administrado pelo próprio, né? É individual pelo próprio usuário. Então, vamos conectar aqui. Após clicarmos em conectar, ele cai nessa página aqui de novo, né? Isso que parece é a mesma página inicial. Porém, aqui em cima nós temos a minha página. Habilitou uma opção aqui. Vamos clicar em minha página. Ele vai solicitar a senha novamente. Digita. E aqui estão os dados que nós temos acesso para cadastrar. Então, temos como operar a senha, a nossa data de nascimento, o nome completo, a nacionalidade. Então, o ID aqui e a data de nascimento são os dados importantes que vocês precisam passar a quem for solicitar os diplomas do PUC-1. E aqui do lado nós temos certificação, né? Informação de certificados. Nesse caso aqui, não temos ainda diploma. Então, ele não aparece os dados, né? Dados nenhum aqui. Assim que tiver, for cadastrado, né? For solicitado, ele vai aparecer nessa região aqui, nessa parte de informações sobre certificados. Certificados, o andamento do certificado, assim que for registrado, ele vai trazer os dados do Dan atual, do Dan Novo Dan aqui. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Vocês podem fazer esse cadastro. É importante que cada pessoa faça o seu cadastro, né? E se alguém for fazer por vocês, que vocês tenham certeza que vai passar os dados de acesso pra vocês depois disso. Tá bom? Acho que, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.